Porquê que ele fez-te querer jogar futebol? Quero fazer bactota, só o prejudico. Não é querer fazer bactota. Não, não. Mas não há essa intenção em Tarémi de em alguns lances enganar o árbitro. Não faz para um jogador profissional, isso faz parte da sua vida. Não é enganar o árbitro. Ninguém está a dizer que está a enganar o árbitro. Então está a fazer o quê? Não, está a fazer. Naquelas jogadas procura muito isso no sentido de, mesmo em bolas que não tenha muitas possibilidades, por exemplo, no caso do primeiro pênalti da semana passada, ele depois não tinha possibilidades de fazer. E nem porquê que o Bruno Varela foi para ali fazer. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Isso é que é a questão.